Música 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 Ausa L O Amistão 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 A nossa nova posturaço disponível na rua. Eles são os gans! Aplausos para o bifo! O que eu tinha uma grande grande Onde é que está a fé, passando-o isto na hora de ver Da minha vida, o que eu tinha visto, a minha filha é um gizinho Você vai sofrer em uma espécie, com uma espécie A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL